Oi, gente! Tô tão sumida por aqui, né? Nossa, mês de dezembro é muito corrido, gente. Eu devia ter me preparado. Deixado vários vídeos gravados, né? Pra eu poder ir postando ao longo do mês, mas vacilei. Enfim, a gente aprende, né? O primeiro ano, né? Do canal. E se você não é inscrito, já se convida a se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo, tá? Hoje, eu vou ensinar pra vocês como fazer, como encapar, né? O arquinho, de forma que o acabamento fique escondido, tá vendo? Ele vai ficar na lateral do arquinho, porque a gente sempre coloca largas na lateral, no início. A gente tem que ficar atento a isso, tá? Mas, na hora que eu tiver encapando, eu vou mostrar pra vocês. Super fácil e prático, tá? Com isso, a gente vai precisar, né? Eu vou encapar com essa fita jeans aqui. Nós vamos precisar de 39 centímetros, tá? Da fita número 2 jeans, 39 centímetros, mais dois pedacinhos de 3 centímetros. Tá vendo? São dois pedacinhos, tá? Cola quente e a tiarinha. Eu vou usar essa tiarinha aqui de dentinho, que é a que eu mais uso aqui no ateliê. E vamos começar, gente. Eu encapo a arquinho com cola quente. O que nós vamos fazer primeiro? Vou colocar um pinguinho de cola aqui. E vou colocar a minha fitinha, ó. Bem no inicinho, tá vendo? Aqui. Agora, eu vou virar o laço. Ó, o laço, gente. A gente fica fazendo laço toda hora e fica falando só laço, né? O arquinho. E vou posicionar essa minha fitinha aqui, ó. No meio, sabe? E aí, eu vou vir com mais cola. Vou dobrar essa partezinha pra cá. E... Essa outra partezinha aqui em cima, tá? Ó, ficou assim. Então, do lado de cá não tem nenhum acabamento amostra, tá vendo? Agora, eu venho com a minha cola e vou passando aqui ao longo do meu arquinho, da minha tiara, né? Aperto aqui pra ela ficar bem pressionada, tá? E sigo por todo o meu arquinho até chegar na parte que termina o dentinho, tá, gente? Por quê? É lá que a gente vai fazer o nosso acabamento. E o que que a gente tem que ficar atento nessa parte? Como vai ser a posição do seu laço? Por quê? A gente vai colocar o nosso laço em cima do acabamento. Pra que não fique aparente, né? Então, você tem que ficar atento a isso. Qual que é o modelo de laço que você vai colocar na sua tiara? Onde que ele vai ficar posicionado? Se ele vai ficar em cima, o seu acabamento tem que ser em cima. Se ele é na lateral, o seu acabamento vai ser na lateral. Então, você tem que ficar atenta a essa partezinha aí. Pra que o acabamento não fique à mostra, né? Porque a intenção desse modelinho é que o acabamento fica escondido mesmo, tá? Então, eu vou finalizar ele aqui. E o que que eu vou fazer? Vou cortar a minha fitinha bem onde termina aqui, ó. Que é onde eu vou precisar fazer o meu acabamento. Vou selar aqui, né, com isqueiro. Venho e colo a minha fitinha, tá vendo? Opa, gente, desfoquei, perdão. Venho e colo a minha fitinha, tá? Agora, volto aqui de novo na pontinha. Coloco mais um pendinho de cola. A nossa fitinha, tá? Venho de novo fazendo aquele mesmo acabamento, né? De baixo pra cima. E eles são pequenos detalhes que fazem com que o nosso laço, né? O nosso arrim valorize. Em vez de você deixar as pontinhas, né, aparente, o acabamento à mostra, a gente faz isso e tampa tudo, ó. Vem colando de novo. Gente, não se esqueça de ativar o sininho aí, se você ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Agora, janeiro, né? Volta às aulas aí. Então, a gente tem bastante conteúdo pra vocês de lacinhos, né? Pra coleção escolar. E deixa o seu like também, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, né? Porque ele é muito importante aqui pro meu canal. Eu vou ficar muito feliz com o like de vocês. Ó, gente, estão prontas, ó. Finalizado aqui. Uma encaixou com a outra. E daí, é só vir e colar o lacinho, né? A forma como você vai querer fazer o seu laço. No mais, era isso que eu ia ensinar pra vocês, né? Como encapar o arquinho de forma que o acabamento, ó, não fique aparecendo. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Ah, e deixa eu desejar, né? Um feliz ano novo pra vocês. É o último vídeo do ano, né? No nosso canal. Mas semana que vem tem mais. Que seja um ano aí abençoado e muito próspero. Pra cada ateliêzinho que tá vendo o nosso videozinho aí, tá? Beijo, gente. Com Deus.